Fala diferenciado! Tudo tranquilo? Começando minha vida aqui no canal, cara Pra quem não me conhece, meu nome é Aleph Moreira Sou turistado do Rio de Janeiro Há mais de 4 anos E hoje estou aqui, mais de 5 anos já, hein? Mais de 5 anos E hoje estou aqui no sabadão, tá? Sabadão aí, se Deus quiser, vai ser um dia bom de trabalho Vamos fazer aí o horário noturno, tá? Fazer aí de 6 às 6, de repente Não sei bem o que vai ser o movimento Mas vamos lá, estou aqui em Comendador Soares Aqui, ó Pra quem conhece, tá? Tô aqui no... Acho que aqui é a Canaã, que fala, não sei qual que é a barra aqui de fato Mas é o Comendador Soares, cara E eu estava ali na casa do amigo meu, tomando um café, né? Tomando um cafezinho da tarde e tal Liguei o aplicativo e tocou a corridinha Tocou uma corridinha interessante Vou mostrar pra vocês aqui, ó, quer ver? Tocou essa corridinha aqui, ó 70,53, lá pra Tijuca, tá? Lá pra Tijuca, vou levar E vamos ver como é que vai ser o sujezão aí, beleza? Ó, saiu da casa do amigo meu Já zerei aqui o odômito aqui já, tá? Odômitozinho zerado Deixa eu ver aqui, você tá vendo? Calma aí, calma aí Ó, o odômitozinho aqui zerado aqui, ó 1km que o André Casamigo ganhou pra cá Vou embarcar essa corridinha aqui agora E vamos começar o sujezão aí, ó São 6 da tarde, tá? 6 e 3 E se Deus quiser hoje, vamos ter um dia abençoado Beleza? Vamos que vamos que o outro dia promete Vambora Já estou aqui no Tijuca aqui Acabei de desembarcar o passageiro E tô com essa corridinha aqui, ó Tô aqui usando o aplicativo da Stop Club, tá? Pra quem não conhece, olha lá 20 reais pra andar 10km, ó Lá pro centro, tá? No comfort, a corrida Então vou levar lá Já aceitei aqui já E o bom do aplicativo da Stop Club É que ele salva as informações, tá vendo? Eu posso consultar mesmo depois que eu aceito Beleza? Tô com ela aqui já no caminho aqui já do Waze Vou lá buscar E mais 20 reais aí pra ir pro centro Pagando aí 2 Acho que 1 ponto móvel contra o rodado, beleza? No comfort Fechou? Vamos lá buscar o PS Vamos continuar Tô sem destino já Coloquei destino pra Búzios, tá? Pra quem não viu O destino que tava usando era pra Búzios Que eu peguei na primeira corrida Aí eu tirei Que eu já cheguei aqui na Tijuca, né? Onde eu trabalho Então tô sem destino E tô com essa aqui sem destino Fechou? Vamos lá buscar Se Deus quiser Vamos ter um diazão top aí de trabalho Beleza? Vambora Deixei o passageiro ali no centro Naquele teatro de rachuelo Ali no centro E percebi que aqui na Glória Aqui Esse lado aqui da Glória Botafogo Tava dinâmico Então eu vim pra cá Tocou até algumas corridinhas Lá pro show do Coldplay Tá tomando um show de Coldplay Hoje aqui no Rio, né? Hoje a sábado é pra mim aqui E aí eu recusei e tal Tô vendo aqui Sentindo aqui Botafogo Tocou essa corridinha aqui, ó Corridinha lá pro recreio, né? 1.7 reais o quilômetro rodado Pagando 64 reais E 1 hora de viagem mais ou menos aí 1 hora e 3, tá vendo? Então eu vou levar Vou ganhar mais de 50 reais a hora E lá também já está dinâmico, tá? Eu verifiquei Então vamos lá Vamos levar lá E vamos ver mais o que vai acontecer lá Fechou? Coisinha interessante Coisinha interessante Já fiz uma de 70 em 1 hora E agora uma de 60 e pouco Em 1 hora também Vamos levantar nosso ganho rápido Fechou? Vamos lá buscar o passageiro Aqui no... Aqui é Flamengo Aqui não é Botafogo não Falei errado Tô indo no sentido Botafogo Mas aqui é Flamengo Vamos lá buscar Vamos ver mais o que vai ser Se Deus quiser vamos Levar isso aqui rápido Deixa eu fazer um bate-volta de lá pra cá Essa é a intenção Mas se eu ficar lá de viagem lâmico também Tá excelente Não precisamos se movimentar Bora, vamos lá buscar Acabei de estacionar o carro aqui No recreio Deixei o passeio aqui no recreio aqui Tá vendo ali, ó? Aquele barzinho ali no retrovisor Não gosto de parar muito aqui Porque aqui toca muita corridinha boa Eu acabei de estacionar E tocou uma corridinha aqui interessante, ó 2487 no Comfort Indo lá pro aeroporto de Acarepaguá Lembrando que a M99 é só no cartão, tá? Então já fico despreocupado Em questão de pagamento Beleza? Então pra quem quiser Posimento do recreio, ó O boteco, tá? Posimento de ser muito bom À noite, tá? À noite Agora de dia aqui não é tão bom Só que tem uma região aqui de Ó, tá vendo lá? Aqui toca, ó Aqui tem uma região aqui de residencial De repente de dia pode ser Um bom posicionamento também Fechou? Vou buscar esse 99 aqui Lá pro aeroporto E vamos continuar Chegar lá eu vou ligar o Uber Antes de entrar no aeroporto Pra caso tiver alguém Saindo do aeroporto lá com a Uber Já tocar no Uber também Beleza? Vamos lá buscar o passageiro Dito e feito Vim pra cá Fiquei esperando 5 minutinhos aqui E tô com essa aqui, ó 46 Lá pra Pro Rio Cumprido, né? No centro, praticamente Pagando aí 46 reais por hora 29 carnes Até interessante Foi o que eu falo, né? Que no Rio não paga Dois dólares por metro rodado, tá? O BX tá mais assim Sem dinâmico, sem trânsito Não paga, infelizmente E aí eu vou levar lá Possivelmente eu vou Chegar lá com o meu NV no vermelho Tá no verde ainda Vocês estão vendo aí, né? E aí depois Possivelmente eu vou abastecer Ou então eu vou continuar Se eu já ir trocando As corridinhas boas, tá? Fechou? Vamos embarcar aqui O passeiro aqui, ó Quintas do Rio Aqui geralmente pra entrar Aqui é muito complicado Pra entrar aqui Mas é um lugar que chama bastante Vou embarcar aqui E vamos lá Lá pro Rio Comprido Beleza? Então fica a dica aí, ó Quer pegar umas corridinhas longas? Espera um pouquinho aqui Dia de semana Fim de semana Que aqui toca umas corridinhas longas, tá? Vamos lá Vamos lá pra Buscar o passageiro aqui Pra entrar É complicado, mas vambora Vamos buscar Estou aqui num posto de NV Olha lá, o NV quando tá aqui no Rio Pra quem não viu, ó 4,16, acabei de baixar seu carro aqui Deu 62 reais, tá? Paguei no dinheiro Não consegui o Fimac Tava indo no banheiro e tal Mas deu 62 reais Completei o GNV E até agora estamos aqui, ó Com 249 reais, tá? Na Uber E aqui no 99 com 31 Virou agora, né? 31 e pouco ali na 99 Beleza? Vamos continuar aqui Mais ou menos a média aí de 31 Mas 250 vai dar mais ou menos uns 280 reais Vamos continuar pra ver como é que vai ser Rodei até agora ali, ó Vamos ver se eu consigo pegar ali Ah, consigo Rodei até agora ali, ó Esse aqui é o consumo que eu fiz, tá? Do carro Coloquei lá no meu Instagram Rodei até agora 177 hoje, tá? No caso, eu fiz esse valor aqui 249 mais 31 na 99 E rodei 177 reais Beleza? Agora eu vou ali beber uma água Fazer alguma coisinha aqui E vou continuar Fechou? Vambora que hoje em dia promete Vambora São agora que são aqui agora São, ó 13 pra 1 Beleza? Vamos lá Que hoje em dia vai ser longo Vambora Já estou aqui em Nova Iguaçu já, tá? Já são 4h25 da manhã Peguei uma coisinha lá da Auin Na Barra Pra quem conhece Aqui pra Nova Iguaçu E eu quero mostrar pra vocês aqui Por que que é difícil Trabalhar na madrugada Trabalhar no Rio de Janeiro É isso aqui, olha só Essa coisinha aqui de 96 reais Tá vendo aí, ó 96 reais Pocou pra mim na Barra No recreio lá Pra deixar uma parada na Barra Outra parada no Flamengo Pra depois ir lá pra Penha Visite de Carvalho Olha o tanto que é Mas tá pagando bem Beleza Pagando relativamente bem sim Só que imagina chegar lá Nesse endereço aqui final De madrugada E não tô com a cuida lá Fora que esse endereço final aqui É um local que é meio complicado Tem umas favelas perto Tem uns lugarzinhos de risco perto Então qual que é o problema De trabalho de madrugada? Às vezes você vai ter que Recusar esse tipo de coisas aqui Que fosse de ti E você não recusaria Ah, já tá tranquilo Cara, aí eu prefiro não arriscar Porque a segurança é em primeiro lugar, tá? Então Corridas às vezes se tocam E tocam muito Corridas assim Com parada De noite é normal Você pega uma corrida com parada Muita parada Às vezes o pessoal sai de uma festinha Sai todo mundo junto Aí vai Deixa um no outro lugar Deixa outro no outro lugar Entendeu? E é uma corrida interessante Só que com parada Então tem que ter muita atenção Quando você for rodar de noite, cara Se você acaba caindo em um lugar errado Ou então acaba caindo em um lugar Que você não consiga voltar Pra trabalhar, entendeu? Não consiga uma volta pra trabalhar Ah, enfim Então eu vou buscar aqui A minha última corrida Aqui do Brasil, né? Pra quem conhece aqui Nova Iguaçu Pro Nova Era lá E vai ser precisamente A minha última corrida, tá? E vamos ver como é que vai ser Nosso fechamento do dia aí Beleza? Vou embarcar o PS aqui E vambora Já estou chegando aqui em casa Aqui já, tá? Já vou mostrar pra vocês aqui, ó Rodei 296 km Até chegar em casa Mais ou menos 298 Tô pertinho de casa Beleza? E também quero falar pra vocês o seguinte, cara Hoje não foi um dia muito bom de trabalho, tá? Quase não peguei dinâmico Muita gente reclamando Tava fraco Ficou só bom Só um show do Coldplay Teu dinâmicozinho de 2, 3 reais Mas não foi um sabadão top Que a gente costuma pegar, né? Já é final de mês também já Então não foi um dia muito bom Porém Foi um dia que eu fiz um valorzinho ok Pela quantidade de horas trabalhadas, tá? Não foi excelente Mas foi ok Vou perguntar pra vocês aí Quanto foi na Uber 99 tudo certinho, tá? E com esse crime aqui 300 crime mais ou menos Eu gastei mais ou menos Uns 100 reais de combustível, tá rapaziada? 100 reais, beleza? Não foi um ganho tão bom Não foi um ganho tão ruim Não foi um ganho de ano, cara Pelo menos a gente faturou alguma coisa Vamos levar alguma coisa pra casa E o melhor de tudo Vamos chegar em casa com segurança, tá? A minha maior meta É chegar em casa com segurança E agora eu vou te pedir Você comentar aqui embaixo O que você achou Achou que foi ruim Achou que foi bom Como é que é a sua Se você trabalha de noite Como é que você trabalha de noite Você vai em qualquer lugar Em qualquer corrida Ou se você não trabalha de noite Tem mês que trabalha de noite Comenta aqui Pô, Alisson, não trabalho de noite Tenho vontade e tal Comenta aqui embaixo Lembrando que respondo todo mundo E se você gostou do vídeo aqui Gostou do conteúdo que eu faço Mostrando as corridas aí Mostrando como é que funciona Na minha noite Aqui no Rio de Janeiro Deixa o like aqui embaixo É muito importante também Cada like ajuda muito Ajuda muito mesmo, tá? Conto muito com o seu like Com o seu apoio aí, cara E se você falou Que eu vou ter um canal Chegou no canal aqui agora E puder se inscrever no canal Me ajuda muito A sua inscrição, tá? Pra você ver que o conteúdo foi bom Saber esse conteúdo foi legal Não esquece de se inscrever aqui embaixo Que eu vou ter o maior prazer Te fazer Receber aqui nesse canal aqui Deixa eu fazer o seu comentário Responder aí A sua interação no meu Instagram E aproveita e me segue no Instagram Uma outra lista diferenciada aqui embaixo Só seguir lá Que tem muito conteúdo bacana Que eu posto lá, tá? Muita coisa Consumo do carro Várias coisas que eu posto do carro lá Que são de Uber também Eventos Enfim, muita coisa bacana lá Fechou? Pessoal Vou ficar por aqui então Muito obrigado pela sua visualização Valeu Falou Fui Tamo junto